O Ministério da Educação quer criar uma super agência para fiscalizar a qualidade dos cursos superiores e do ensino à distância que não para de crescer no país. Na última década, a educação à distância disparou no Brasil. Segundo o último censo da educação superior, o número de cursos EAD pulou de 1.100 para 9.200, alta de 800%. Já as matrículas nas universidades particulares saltaram de 5 milhões para quase 7,5 milhões, crescimento de 143%. De olho nessa expansão, o Ministério da Educação quer tirar do papel a criação de uma agência que deve supervisionar a qualidade das universidades, principalmente as privadas e a modalidade EAD. A ideia é que esse novo órgão tenha poderes para intervir em instituições, além de poder descredenciá-las e aplicar multas que podem chegar a 500 mil reais. Em novembro, o MEC suspendeu por 90 dias as autorizações para novos cursos de licenciatura não presenciais. Hoje, seis em dez professores brasileiros foram formados em cursos à distância. A ideia do Ministério é não permitir mais os cursos 100% EAD, então nós vamos definir, vai ser 50%, vai ser 30%. Lembrando que o problema da licenciatura de formação inicial são em todas as universidades. Já existe um projeto de lei de 2012 no Congresso Nacional que discute a elaboração de um Instituto de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, uma autarquia vinculada ao MEC que pode atuar como pretende o governo. A proposta atual deve aproveitar o texto parado na Câmara dos deputados, uma vez que ele já passou pelas comissões de educação, de trabalho e de finanças. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, com a estrutura atual, o MEC não tem capacidade para fiscalizar de forma efetiva a qualidade de todos os cursos universitários e à distância espalhados pelo Brasil. Hoje a responsabilidade por isso é da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a Ceres. Se esse instrumento for gerado de maneira autônoma e possa dar capacidade de respostas imediatas e também fazer estudos que possam levar à melhoria da qualidade do ensino superior, eu acho que é uma agência muito bem-vinda. Obrigado. Obrigado.